Olá pessoal, tudo bem? Professor André de Santos-Pierre. Boa tarde a todos e vamos iniciar esse bate-papo. Boa tarde pessoal, eu sou o Zaybis, atleta de futsal aqui do Corinthians. A gente está aqui para bater um papo com todos vocês aí, tirar dúvida, interagir aí e mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui do futsal também. O que é mais difícil para o treinador? Formar um atleta ou treinar um elenco adulto? Olha, são bases, né? Formar um atleta faz por muitas coisas. A gente conseguiu, tive esse privilégio de trabalhar com a base, então você analisa o conhecimento e o desenvolvimento dele dentro das faixas etárias, né? Então você vai dando feedback devido a faixas etárias desse encontro. E a questão de caráter, cidadão, isso também influencia bastante dentro do nosso esporte. Então eu sou um treinador que preza muito por isso, pelo caráter, pela filosofia de vida, do ser humano principalmente. E formar um grande atleta que passa por esse tipo de coisa, né? Então acredito muito que a formação junto com o outro rendimento, elas caminham lado a lado, né? Principalmente dentro do clube onde eu sou como treinador hoje, da categoria adulta. Quando chegam na categoria adulta, muitos jogadores já trabalham com diversos treinadores, com outras filosofias. Então eu acho que você tem que ter esse poder de convencimento, fazer com que ele acredite no seu trabalho, na sua metodologia. Então são duas coisas bem diferentes. Só que aqui a gente prega por isso, pelo bom ambiente, pelo caráter, pelo ser humano, né? Dentro do alto rendimento, dentro da formação. Então eu acho que são duas coisas bem distintas e bem importantes, né? Para que o sucesso esse possa acontecer. Agora uma pergunta para o Davis, que já é uma pessoa super identificada, um jogador super identificado com a torcida do Corinthians. Você passou um tempo fora, jogou na CBF, jogou no Portugal. Como que está sendo esse seu retorno agora para o Corinthians? Está sendo como foi a primeira passagem, né? Todo mundo sabe da identificação que eu tenho com a camiseta do Corinthians. Nós todos ficamos muito marcados, né? O pessoal que permaneceu do título da Liga para cá. Teve aquela questão de identificação, pelo fato de ter ficado seis anos numa semifinal de liga. Então, a gente que permaneceu, eu, o Vieira, o Nenê, a comissão técnica, enfim, acaba ficando um pouco mais marcada essa identificação grande. O retorno também foi agora, foi no Laboço do ano passado. Então, está sendo bom. Eu já me sinto em casa no Corinthians, me sinto muito à vontade. Sou muito ligado às pessoas que trabalham aqui, não só no Futsal, mas também fora do Departamento de Futsal. Então, me sinto muito contente, muito feliz de ter retornado praticamente para minha casa. Agora, uma segunda pergunta aqui para o Vieira. Como que foi essa sua transição até você assumir o elenco principal do Corinthians como treinador? Foi muito bacana, né? Tive o privilégio de poder estar conectado com grandes profissionais. No caso, quando eu chego no Corinthians, eu apostei em vivenciar o Futsal dentro do clube. Onde o clube aposta demais na questão da modalidade, no crescimento e desenvolvimento dos jogadores de base para sub-20 e sub-20 para adulto. Então, eu tive grandes profissionais, grandes professores, o PC, o Lucas Floro, Ferretti, o Miltinho. Isso me deu corpo cada vez mais para que eu pudesse chegar no elenco adulto e manter esses grandes trabalhos que houveram lá atrás. Então, acho que o meu principal desafio era manter os grandes trabalhos que outros treinadores que passavam, que referência do esporte, fizeram para a instituição Corinthians. Então, esse foi um grande desafio, mas eu digo sempre, um privilégio imenso de poder trabalhar, poder vivenciar, poder entender o que é o futsal de alto rendimento. Principalmente com essas grandes referências dentro do esporte. Espelhos, né? Para mim, servem como espelhos, são mestres. Então, essa oportunidade foi a única em minha carreira. Acho que também o respeito do clube por tudo que eu fiz na base. Atrelou a minha fidelidade ali com o clube, com a categoria sub-20, com a categoria adulto. Então, isso foi bem bacana. Esse processo, passo a passo, eu acho que é o mais importante de tudo. Você entender onde você está, saber qual clube você faz parte, a história do clube, a filosofia do clube. Enfim, eu acho que isso me deu corpo para estar onde eu estou hoje. Muito feliz com tudo isso, com todo esse reconhecimento. Bom, a próxima pergunta é para vocês dois. O caldo tem muito a ver com essa menina que está exatamente no meio de vocês aí, ó. Passa de campeão da Liga Nacional de Futsal de 2016. O que mudou do elenco da Liga Nacional de 2016 para o desse ano? Olha, na verdade, a filosofia era a mesma, o trabalho, né? Mudam-se de peças, mas a gente sempre atreva ao modelo do jogo, ao dia-a-dia, né? Que os jogadores que sabem que tem que pegar a vontade, disciplina, comprometimento dentro de um clube como o Corinthians, aí passando já para o modelo do jogo, tem que ser um jogo disciplinado, um jogo elaborado, um jogo onde o atleta tem que estar com a parte cognitiva bem apurada para o entendimento, né? Então, assim, eu vejo duas coisas diferentes. O título foi para o pessoal onde tinha a sinergia do pessoal mais experiente com os mais, os garotos sub-20, mais jovens. Houve essa atmosfera maravilhosa e conquistamos a Liga, né? Devido a acreditarem no processo, acreditarem no treinador, acreditarem no contexto geral da equipe. E nós estamos em formação, mesmo estando em junho, é uma outra equipe, nós estamos em formação ainda, porém a gente busca um jogo equilibrado, um jogo fortemente mental, né? Que a gente costuma dizer muito aqui, a gente trabalha para que isso aconteça. Então, nós estamos em formação e o que eu posso dizer dessa equipe que vai chegar até o final do ano equilibrado, uma equipe competitiva e organizada. É isso que a gente busca para que assim possamos, né? Com todos esses aspectos, chegarmos nas finais. Nossa Liga é uma Liga muito equilibrada, há jogos altamente competitivos, não podemos frouxar em nenhum momento porque escapa resultado, isso aconteceu esse ano já, escaparam alguns resultados. Sabendo da nossa equipe, sabendo da nossa Liga o quanto competitiva ela é. Aquele momento na Liga de 2016, era um momento diferente do que a gente vive hoje, no meu entender, né? A gente, naquele momento, foi uma equipe que foi montada de uma maneira um pouco diferente desse ano. Acabaram subindo muitos garotos, o Leandro Lino, o Marcelo, o Edgar, o Arturo, o Rocha. E acabaram que eles compraram a ideia de se tornarem protagonistas também. E acredito que a sinergia, que o Bia falou, que aconteceu, se deve muito também a eles aceitarem a posição deles e aceitar evoluir, melhorar e querer ter a ambição de no primeiro ano deles se tornarem campeões de Liga Nacional. Eles compraram essa ideia, eu acho que esse foi o principal ponto. E claro, a Comissão, toda a técnica que deu o apoio, que deu o suporte para eles evoluírem com atletas consagrados, que nem o Índio, o Mander Carioca, o Gui, enfim. E foi um momento diferente. A gente hoje, foi uma equipe de 2019 que permaneceu praticamente 85%, 90% do elenco. Trouxe o Rafa, o Café, o Thiago da Batalha, que estão acrescentando muito também para a nossa evolução. E a gente está num processo constante de evolução. Acredito que a gente ainda está no mês de junho, tem bastante tempo para a gente evoluir, a equipe já está apresentando bons resultados. Mas como aconteceu em 2016, a nossa evolução partiu, o Bia pode confirmar, em julho. É que depois de julho a gente não perdeu nenhum jogo, tanto de Liga Paulista como de Liga Nacional. E a gente oscilava muito no primeiro semestre, naquele ano. E esse ano eu acho que a gente está tendo um processo que é um processo natural, dentro de competições, ainda mais num ano que a gente tem oito competições para disputar. E é um ciclo super natural a gente evoluir, daqui a pouco dar uma caída, enfim, recuperar atletas que vêm de lesão para ajudar também. Tem outros atletas que de repente dão uma caída no momento, mas outros superam essa queda. Enfim, é um processo que eu acredito bem natural e que a gente já passou por aqui. E sabe que para chegar na vitória lá em dezembro a gente tem que passar por isso mesmo. Próxima pergunta para o Bia, como é que é ser um treinador de um clube de camisa, do futebol, mas dentro da Liga Nacional de Futsal? Olha, para mim sempre foi um sonho, né? Chegar no clube grande, sempre sonhei desde criança, sempre quis ser treinador. Essa minha vontade já era desde adolescente. Então isso eu levo para a minha vida como um dos maiores objetivos de vida. Então, estar no Corinthians é muito bom, é um sonho realizado, porém a gente sabe da responsabilidade que é estar no Corinthians, defender essa caminata. E é paixão, raça, emoção o tempo todo. E a gente tem que ter felicidade imensa de estar, de atuar, poder estar utilizando isso para o nosso bem, né? Como se fosse uma realização de um grande sonho, acho que isso é o mais bacana do ser humano. Então a gente nos preparamos para estar aqui. Eu acho que é um momento ímpar na minha carreira e sempre comento com os jogadores que a gente tem que deixar o nosso máximo dentro da quadra. Isso não pode passar. Nós não devemos passar pelos lugares e se marcar, fazer história. Então é isso que eu vim, busco como treinador, fazer história dentro do clube como o Corinthians, o clube de maiores mundialmente. Então isso me deixa super feliz e eu tenho que fazer, todos os dias que eu passo pelo clube, marcar o meu estado. O meu estado de dia dentro do clube, acho que é isso que eu tenho como objetivo principal, marcar todos os dias que eu passo pelo clube. Delis, o que representa para você jogar com a camisa do Corinthians? Essa pergunta é uma pergunta que o Bia falou. Acho que todo grande atleta sonha em vestir essa camisa, né? E o meu entender de jogar no Corinthians é que tu não precisa ser um grande craque para vestir ela, mas tu tem que se entregar ao máximo para vestir ela, para honrar a história tão gigante que ela tem. Eu acho que a gente acredita muito e conversa muito principalmente com o pessoal que é mais novo, que ganhar aqui pelo Corinthians é uma sensação diferente, é uma sensação única. Então a gente já passou por outras equipes, já ganhou umas coisas em outras equipes, mas pela identidade que eu criei para mim, eu acho uma sensação incrível. E quero estar sempre fazendo a história com a camiseta do Corinthians, porque de repente, daqui a pouco, quando eu estiver parando de jogar, eu quero ser lembrado de repente como vitoroso, como vencedor aqui dentro. E essa é o meu lema aqui dentro do clube. A pergunta para o Bia, como que você vê a evolução do Matheus no time? Ele já está há um tempo no clube, né? Ele vem se destacando, vem marcando muitos gostos pela Liga Nacional. Como que você está vendo essa evolução dele ao longo do tempo? Olha, o Matheus é um grande atleta, né? É um garoto compromissado, muita qualidade individual. Ele está passando por um processo de maturação agora, né? Sua transição do sub-20 para o adulto, acho que isso é importante, que é uma transição muito agressiva. E o Matheus, passo a passo, ele conseguiu conquistar isso, né? Com os métodos, com o comprometimento, com o profissionalismo dele, com a qualidade técnica individual levada, né? Transportada para o aspecto coletivo da equipe. Então, eu acredito que o Matheus, logo mais, estará pronto aí para galgar voos futuros e grandes, maiores, né? Como seleção brasileira, enfim. Então, assim, a gente, nós que participamos desse processo, né? Desde o sub-20, estamos sempre felizes em ver jogadores como o Matheus sobressaindo durante uma Liga Nacional tão competitiva como a nossa. Então, uma pergunta para vocês dois agora, muitos entre nós estão mandando para a gente, é se o Corinthians está preparado para as disputas da Libertadores, do Mundial e da Liga Nacional. São muitas competições difíceis, né? Como vai ter esse ano. Como está sendo essa preparação? Como está sendo tudo isso? Olha, estamos tentando fazer a melhor preparação possível desde a primeira temporada, né? Desde a Super Copa, o nosso foco é passo a passo, como eu sempre falo, e o campeonato. Então, assim, o primeiro campeonato foi a Super Copa, né? Então, nós demos o nosso máximo, estamos focados. Nos preparamos para aquele campeonato, que era um campeonato imediato ali no momento. Então, agora, nós estamos na Liga Nacional, fazendo uma boa Liga. Vamos lá, Libertadores, estamos nos preparando para isso. Foco total na Libertadores. Seria um sonho, seria inédito para nós. Sabemos da importância que tem essa Libertadores para nós. Sabemos da dificuldade de jogar fora, da arbitragem, que é diferente do que a gente encontra aqui no Brasil. Então, a gente estamos nos preparando cada vez mais para que possamos chegar com o corpo dentro da competição e poder competir, né? De igual para igual com as outras equipes. Então, assim, a preparação está sempre em primeiro lugar. Conversas individuais, coletivas, preparando jogadores sempre para o pior, a gente sabe que a gente tem que se preparar para o pior. O pior é para o cenário, para que possamos ter a, mentalmente, sermos fortes dentro de uma competição tão importante como a Libertadores. Como o Bombeia falou, a preparação vem sendo feita, bem feita. As competições que a gente tem pela frente são consideradas de tiro curto, uma semana, tanto Libertadores, Mundial e a Taça Brasil. São semanas decisivas, assim, que tem que estar num bom estado de espírito coletivo. A gente tem que estar batendo e canalizando energia por um ponto só, que é para a conquista dos nossos objetivos. E a gente vem trabalhando bastante para isso. Como o Bombeia falou, o Bombeia vem conversando com a gente individualmente, coletivamente, a gente vem treinando forte para chegar nesse momento e estar apto para realizar esse sonho. E a gente acredita muito que pode fazer um bom papel, a gente vai lá para isso. E é um sonho não só do Bombeia, mas também dos atletas de estar acrescentando história dentro do clube, de estar conquistando títulos aqui dentro. A gente sabe que a Libertadores é mais um título inédito para a história do clube. Bom, mais uma pergunta para você, Denis. Qual que é a diferença da Liga Nacional do Brasil comparada com outros países que você já atua? Você já jogou na Espanha, já jogou em Portugal. Qual que é a grande diferença? Principalmente a competitividade. A gente sabe que a gente foi, a semana passada, jogar contra o então considerado o último colocado e a gente encontrou muita dificuldade. A gente sabe que as equipes, quando jogam contra o Corinthians, vem com uma motivação especial. E a gente sabe que numa Liga Portuguesa, se tem duas equipes que vão se confrontar nacionais, dificilmente vai fugir disso. Na Espanha também são três ou quatro equipes que podem ser consideradas favoritas. E numa Liga Brasileira, a gente tem dez equipes que podem ser consideradas finalistas, podem ser consideradas favoritas. Então, a gente sabe que o nível de competitividade aqui é muito maior. A gente não tem como escolher o adversário para jogar. A gente tem que sempre entrar 100% nos jogos, porque qualquer jogo que entrar, mais ou menos, a gente não consegue vencer. Uma pergunta para o Biel agora. Mas sobre a nova geração de treinadores que está surgindo, Felipe Sá, Erick Pereira, você acha que eles têm potencial para pintar em algum time da Liga Nacional já a partir do ano de 2020? Claro. Imenso potencial. São grandes treinadores, acompanhando as menores, inclusive. Felipe Sá, aqui em São Paulo, fez coisas que poucos fizeram, inclusive. Bem radical, por sinal. Acho bacana demais a filosofia, o que ele pensa do jogo, o que ele propõe para os atletas dele. Acho que o Santos, nas categorias de iniciação, faz um trabalho diferenciado, por ser um modelo de jogo totalmente diferente. Um jogo de 4x0, um jogo entre linhas, um jogo passe para trás. Acho muito bacana isso. E são treinadores que passam informações para os jogadores, que estão vivenciando cada dia mais esse momento de trazer o jogador para si, para o grupo, passar a informação. E isso a criançada precisa demais. Acho que isso é muito importante, você ter um treinador que faça a informação, que mostra, que está sempre ali com você em seu convívio, passando o melhor que existe hoje dentro do futsal. Então, acompanho o Eric, acompanho o Felipe, eu tenho certeza, e logo mais eles terão um futuro brilhante aí, eu torço por isso. Para isso acontecer, o que o futsal necessita, dessa inovação, os treinadores, eu acho que isso é muito importante no nosso cenário. É uma pergunta para o Babies, qual o título mais marcante da sua carreira? Ah, o da Liga de 2016 foi... A gente fica... A gente vivenciou tanta coisa, né, Bia? A gente... Foi um ano tão... Que aconteceu tanta coisa, e aconteceu coisa tão ruim também, então... E... E foi um ano completamente diferente, assim, porque a equipe abraçou a ideia e abraçou a causa de uma maneira incrível, assim. Foi... Ninguém contava a gente como favorito daquele ano para a Liga. E a gente, dentro de quadro, mostrou que juntos a gente conseguiu. E a gente conseguiu. Foi bonito, foi legal, foi marcante demais. E por todo aquele filme que passou dentro do clube naquela época, né, de não conseguir nunca passar para uma semifinal de Liga, a gente conseguiu quebrar esse tabu também, ganhar o primeiro título de Liga Nacional... Enfim, acredito que os títulos... Eu acho que esse aí... Acho não, certeza que esse aí foi o mais marcante. Uma pergunta para o Bia agora... Como estão os seus planos para os seus cursos de futsal? Já tem alguma data para o próximo curso? Na verdade, combinado com o clube, né, com o Corinthians, é fazer sempre em fevereiro, uma vez por ano. Então, eu acho que... Logo soltaremos a data, em fevereiro, né, do ano 2020. Nós tínhamos falado em dois, mas esse ano não conseguimos devido ao calendário, né? Então, aí, fizemos uma nova reunião e entramos dentro do acordo que seria mais viável sempre uma vez por ano, que seria o ideal para o clube. Então, toda vez, todo ano, em fevereiro. Uma pergunta para o Bia, você está voltando de lesão, né? Você voltou nas últimas semanas aí, e amanhã já tem um jogo importante, de novo, né, pela Liga Nacional, contra o Jaraguato, com o Vanir Marques. Como é que está sendo a preparação para isso? Você está 100%? Como é que está sendo? Essa volta mesmo para... É, para quem está nos vendo e não sabe da situação, foi uma lesão na estreia da Liga Nacional, né, no jogo contra o Cascavel, e foi um período de quase três meses de inatividade com bola, porque a gente conseguiu fazer, manter parte física, manter parte de força, enfim. E a gente está fazendo um processo que é gradativo, claro que é importante, principalmente nesse momento, é o ritmo de jogo, é o contato com bola, porque a parte física é mais tranquila de recuperar, até porque eu me cuidei bastante para chegar nesse momento. E o principal é nesse momento a questão de ritmo de jogo mesmo, está tentando ajudar dentro de quadra para chegar na Libertadores com o melhor ritmo possível, porque tem que ser uma lesão que tem um pouco sério, então a gente, nesse primeiro momento, demorou um pouco de cuidado, mas já está me sentindo cada dia melhor, me soltando mais com bola, e é um processo que está bem satisfavível, realmente antecipor um pouco a volta e para tudo correndo dentro do planejado, e o principal é chegar na Libertadores com ritmo de jogo e de 100% confiante. Tem uma pergunta do internauta aqui, do Fernando Malheiro, qual é o diferencial do Corinthians para essa temporada? O diferencial é um diferencial competitivo, onde é um grupo que tenta bastante, que se desgasta bastante, é um grupo muito disciplinado, comprometido com nossos treinos, a preparação é muito importante, você vai ser um time muito equilibrado, muito organizado, muito competitivo, e o verdadeiro, esse é um diferencial competitivo da nossa equipe, então acho que é ir para mais do que é que eu estou querendo mais, se entregando cada vez mais, porque isso é o que eu falo da história do Corinthians, então acho que isso é o mais importante, saber onde estamos e fazer com merecer por estar aqui. Bom, Davis, você é um dos atletas mais experientes do elenco do Corinthians, como é que é o seu contato com os mais jovens também? Como é que é isso? A gente, quando tem essa responsabilidade de ser mais experiente, a gente tem que tentar ajudar o máximo possível, no que dá, principalmente dentro da guarda, a gente conversa bastante com o Matheus a respeito do momento que ele está vivendo, esse momento de bastante a sério, enfim, normal pelo que ele vem apresentando dentro da quadra e a gente fica muito feliz de estar surgindo um novo Marcel, de repente um novo Dan Bonino, aqui no Corinthians e sempre procurando acrescentar que vou ajudar eles da melhor maneira possível, semana passada, a retratada, eu conversei com o Igor a respeito de algumas coisas que a gente observa, principalmente de fora, em relação à finalização, procurar ajudar a ganhar esse ponto também, porque para nós é bom, para nós, quanto mais jovens surgir para nos ajudar e para nos dar um suporte para a gente estar conquistando títulos é fundamental também, então a gente tem o André também que subiu da subidimente também, que está treinando bem, está dando o suporte também da gente, então a gente tem o Chute também envolvendo aqui, que são os goleiros, também fazem um excelente trabalho, a gente tenta ajudar na melhor maneira possível, e principalmente os mais velhos primando principalmente pelo exemplo, estar sempre se comprometendo em treino, sempre se comprometendo em dar uma melhora, porque essa é a melhor maneira que a gente pode ajudar ainda através do exemplo. Uma última pergunta, só agora, uma pergunta que muita gente faz também, é se você pretende subir algumas revelações da base como Guilhermão, Neguinho, Marcelo, neste ano ainda ou a partir de 2020? Na verdade, já estão, dentro do elenco, já treinam com a gente, fazem a dinâmica do adulto, no dia de jogos, o Subir20 faz a dinâmica do jogo, no treinador Gustavo Passos, então acho que esse foi feito o nosso planejamento do começo do ano, que está sendo executado, já vista que a nossa categoria Subir20, ela faz a parte da transição dia a dia, então todos os integrantes do Subir20, desde o começo do ano até hoje, fazem parte da nossa dinâmica de tempo, no adulto. Agora no segundo semestre, nós escolhemos os quatro, para se dedicarem ao máximo à categoria adulto, já passarem para essa integração, que é o que eu falo, que é uma transição muito agressiva, então desde o começo de junho, eles já estão com a categoria adulto, treinando, para que se preparem já para o ano que vem, para uma fase mais complexa, que é a categoria adulto. Então, isso é um conceito do clube, fazer uma filosofia do clube, trazer os garotos do Subir20, para vivenciar a prática do adulto, acho que isso é muito importante, porque nós pensamos dessa forma, o Corinthians pensa dessa forma, até pelo projeto Corinthians, que inicia lá da base da iniciação, até o Subir20, e depois do Subir20, o adulto, e isso eu acho que essa continuidade é perfeita dentro do nosso esporte. Então, o Corinthians leva muito a sério isso, e eu acredito muito nisso, hoje, como treinador de fixação do adulto, acredito, e a questão não é só acreditar, é sim pôr em prática, e hoje a gente faz muito bem esse processo. Bom, pessoal, é isso, vocês têm mais algum recado para dar aqui para os nossos internautas da NFTV? Agradeço a todos, que vivenciaram esse momento, de meia hora, de bate-papo, espero que todos tenham muito sucesso, espero que muitas felicidades, e gostando de nós, aqui do Corinthians, fazer sempre o melhor do futsal, um futsal competitivo, um futsal sério, então, isso foi adesivo a todos os alunos do futsal. Também agradeço a todo mundo que participou, que interagiu nessa live da Liga Nacional, um recado especial ao torcedor corintiano, que está sempre nos apoiando, que pode ter certeza que nós do futsal, a gente vai estar se entregando sempre para o máximo e os melhores resultados possíveis, está procurando conquistar títulos como a gente sempre faz, trabalhando bastante, e quem puder nos apoiar aí, sempre originar, venha comparecer, e a gente agradece a presença também. Valeu, um grande abraço a todos, um grande abraço, com Deus sucesso!